E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou falar sobre mais uma resenha de um livro muito legal. Foi uma leitura muito gostosa para mim. Eu sou suspeita para falar de romances porque é o meu gênero preferido, então acho que boa parte das resenhas que vocês vão ver aqui no YouTube é sobre romance. E o livro de hoje que eu escolhi para trazer de resenha para vocês é um e-book que eu li no Kindle que se chama Black Para Sempre, da autora Sandy Lim. Bem, gente, esse livro já tem uma capa que eu achei muito bonita. Assim, eu vi o livro físico também, fiquei com muita vontade de comprar o na Amazon, mas eu falei, não, Bianca, você já tem o e-book, você já leu. Não tem necessidade de gastar outro dinheirinho, né, querida? E aí, assim, a capa é bem bonita, tá vendo? É um casal. Vocês estão vendo ali. No fundo, de uma praia, né, uma coisa bem, assim, lúdica e tal. Esse livro é da editora Valentina e a autora, best-seller do New York Times, Sandy Lim, é quem assina por esse livro. Bem, gente, esse livro aqui, ele... Eu não dava nada por ele, tá? E o título que você lê como Black Para Sempre, Black é o sobrenome do protagonista da história, que se chama Connor Black, né? E o Connor, ele é um CEO, né? Famosérrimo, esquérrimo, cheio da grana. E ele tinha um relacionamento meio conturbado com a ex, né? Ele era meio... Meio perturbado mesmo, sabe? É aquele famoso... Riquinho, mas que precisa de... Censo, sabe? Vamos acordar pra vida, meu filho? É meio isso, né? E aí, num dia, numa boate, ele encontra a Ellery, que é a nossa protagonista, a Elle, né? A Ellery, ela... Vou contar um pouquinho da história da Ellery antes de falar desse encontro dos dois, tá? A Ellery, ela é uma pintora, né? E ela, desde a faculdade, tinha o mesmo namorado, né? Que eu não me lembro o nome dele, eu não anotei aqui, porque eu tenho uma folhinha, gente, que eu anoto as minhas coisas pro vídeo, tá? Mas eu não anotei o nome dele aqui. Mas também é irrelevante, né? E a Ellery, ela tinha esse namoro com esse cara há quatro anos. Quatro anos, gente. É mais tempo do que eu tenho com o meu namorado. Mas... Desde a faculdade que eles se conheciam e tudo mais, tinham esse romance. E o cara simplesmente dá um pé na bunda da garota, do nada. Sabe? Tchau, tchau e bença, vai embora. E aí tu fica assim, cara, o que é que esse safado largou a menina? Por quê? Depois, com o passar do livro, você vai entender por que ela foi, né, abandonada pelo ex. Mas essa menina, ela tem uma história de vida familiar muito sofrida. Porque ela perdeu a mãe, com uma doença e tudo mais. E o pai dela se tornou alcoólatra por causa disso. Então, tem uma temática bem, assim, triste do lado da família dela. E ela também vai ter um segredo aí, que ela nunca contou pra ninguém. E a gente fica sabendo disso no livro, tá? Não vou falar aqui. Pois bem. Voltando ao encontro dela com o Connor, né? A amiga dela, de vizinha, né? A vizinha e amiga dela, a Peyton, ela vendo a tristeza da amiga, né? Da fossa, né? De ter tomado um fora do ex. Fala pra ela, pô, amiga, vamos numa boate, vamos se divertir, vamos curtir a noite, né? Já que você tá assim na fossa, eu não quero deixar você assim. E aí, ela fala, tá bom, vamos lá, vou esparecer um pouco. Quando ela vai nessa boate, o Connor está lá. E aí, o Connor tá super alterado, bebaço, ruinsaço. E aí, tipo, ela fica reparando que o cara é muito gato, né? O cara é, sei lá, um Caio Castro, né? Uma estuda de Caio Castro com o Cawain Reim, sabe? Aquela coisa assim, louca, lindo, maravilhoso. E aí, ela fala, cara, ela fica só reparando de longe e ele nem aí, porque ele tá bebaço, né? Só que ela tá vendo que não era pra ela estar ali, sabe? Ela sente, assim, e essa personagem, eu gostei particularmente muito dela. Porque ela é muito decidida, ela é muito firme, ela não é submissa, ela é aquela mulher que, porra, sabe? Abraça o problema e peita o problema, sabe? Independente dela estar na fossa, nem parecia que ela tava. E aí, ela pega e vai embora. Fala, cara, eu vou embora porque não era pra eu estar aqui nessa boate, eu não tô no clima. E ela vai embora. E ela tá na porta da boate, né? Conversando com segurança, quando esse cara, o Connor, passa, mega alterado, brigando, gritando com alguém na boate, e ele é tirado da boate. E aí, ela fica com pena desse cara que tá tão na merda, né? Tão ruim aqui na situação. Cara, vou levar ele pra casa. Né? Eu não me recordo como é que ela descobre o endereço dele. Eu acho que na carteira dele tem o endereço, o cartão dele, né? Porque ele é um CEO. Então, tem o endereço dele. E ela leva ele pra casa. E aí, ela, né, pega o dinheiro dele na carteira e paga o táxi. Ela faz tudo, gente, tudo. Tudo bem que eu acho um pouco loucura, né? Porque assim, gente, eu jamais iria entrar no táxi com um cara bêbado, que eu não sei quem é, não conheço, e muito menos levar ele pra casa dele, botar na cama quando ela botou, tirou a roupa, né? E tudo mais. Fez o serviço completo. Falei, gente, essa menina tá querendo se redimir do quê? Se ela que foi chutada, né? E, gente, o engraçado é quando o Connor acorda. Por que que acontece? Isso tudo rola, né? De noite, madrugada. E ela acaba dormindo na casa dele. Porque ela fala, cara, eu vou embora como pra casa, né? Sozinha, nessa madrugada, eu vou ter que dormir aqui. E aí, quando ela acorda, ela vê que ele tá ainda apagado, do pagaço, de bêbado. Então, ela acorda, vai lá embaixo, faz um café, né? pra quando ele acordar. E quando ele acorda, ele toma um susto, porque mulher é essa aqui na minha casa. Então, ele acha que aquela mulher ali, ele levou pra cama. Tipo assim, foi uma que ele conheceu na noite, que quer ser possessiva e grudenta nele. Então, ele se acha, se acha, né? Achando que a Ellery quer alguma coisa com ele. Só que a Ellery tá, ó, nem aí. É aquilo, né? Fui chutada. Tu acha que eu tô me importando com o que você pensa, com o que você fala? Coisa de cima nenhuma. E aí, tem um reviravolta porque ela fala na cara dele, querido, eu não estou aqui porque você dormiu comigo. Eu estou aqui porque eu trouxe você bêbado e assim, na merda pra sua casa. É nesse nível que ela fala com ele. E cara, aí o cara fica assim, ó, tipo, essa mulher me deu um fora. Essa mulher não tá nem aí pra mim. Então, peraí, eu tenho que acordar aqui na parada. E a partir daí, que ela foi a primeira pessoa que deu um fora no Conor, ele fica apaixonado porque ele fala assim, gente, essa mulher é a mulher que eu quero pra mim. Porque é a mulher que não me dá corda, é a mulher que peita, me peita, tipo, é engraçado ver a relação deles porque ele tenta impor a vontade dele e ela quebra ele em tudo. Tipo assim, ela tá caminhando, eu tenho um exemplo desse no livro. Ela tá caminhando na cidade e aí o motorista dele para o carro com ele ali e ele chama ela. E o motorista dele é um amor de pessoa, gente, ele é um fofo, ele é muito bonitinho e ele se dá super bem com a Hillary, né? E aí, quando ele para o carro e fala com ela, ah, vamos jantar, eu vou levar você pra jantar. não, não, eu tô indo ali comer uma pizza, uma pizzaria que eu gosto, eu gosto muito daquela pizzaria. Ele, como assim você vai me negar? Não, você vai entrar no carro, você vai jantar comigo. Ela, eu não vou jantar com você. Cara, você imagina o quanto que eu fiz assim pra essa mulher. Porque eu falei, gente, essa mulher é como exemplo de mulher, né? Porque ela vira na cara, não, eu não vou jantar com você, eu vou jantar onde eu quiser. Mas se você quiser me acompanhar na pizza, vai ser um prazer. Porque ela também não é boba nem nada, ela também quer a companhia do cara gatão lá, maravilhoso, né? Vamos, vamos resolver aqui o negócio do meu jeito, né? E isso é muito legal. Então, você vê o empoderamento de uma personagem, né? Que é o caso dela. Mas ao mesmo tempo que ela é empoderada, ela também é frágil. Porque no decorrer da história, quando você descobre o segredo dela e você vê como esse cara que se apaixona por ela cuida dela, né? E ajuda ela com esse segredo, com esse problema, você fala, você torce por ele, sabe? Você fala assim, cara, o cara não é um pedante, o cara não é um babaca, se ou babaca, que acha que toda mulher pode ser fácil e ele conquista, o cara realmente tem valor, sabe? E falam os outros personagens que tem na história, a família dele é muito legal, os amigos que ela conhece depois que ela vai pra, que ela se muda no meio do livro, ela se muda pra uma outra cidade, né? Por conta desse segredo. E aí, ela conhece outros amigos que são também muito legais. Então, tem toda uma história bacana, tem toda uma construção de vínculo dela com o personagem que eu achei incrível. então, é um livro que eu recomendo, é um e-book, na verdade, né? Mas é um livro que eu recomendo, que eu achei muito fofinho e que eu acho que vai conquistar todo mundo, vai conquistar vocês. Ele é uma trilogia, tá, gente? O Black Para Sempre, ele tem uma continuidade com mais dois, é a trilogia Forever, né? Eu não me interessei de ler os outros dois livros porque, na verdade, o segundo livro é a... é, na verdade, uma continuação desse. Falando um pouco da história dos dois, como ficou depois que eles, né? Enfim, tiveram o final desse livro aqui. E no terceiro é a história do filho dos dois. Então, assim, não foi uma história que os outros dois livros que eu quis muito ler. Esse aqui me atraiu muito, eu queria ler esse, então eu só me interessei por esse. Bem, gente, então é isso que eu tinha pra falar desse livro. Espero que vocês gostem da leitura, se divirtam com a Ellery, com o Connor, com a Peyton, porque ela é muito divertida, amiga dela. E, assim, eu trouxe esse livro porque é muito importante que as mulheres saibam do próprio valor, sabe? E de ter esse empoderamento, de ter essa própria voz pra poder falar. E a Ellery, ela mostra muito isso no livro, sabe? Quando ela peita o Connor, você não tem que somente ir porque ele é homem, eu tenho que peitar mesmo. Não, não é por isso. É pra mostrar que você tem uma opinião, que você pode aceitar a opinião do seu parceiro, do namorado, do cara que tá gostando de você, mas que você também pode impor a sua e talvez até mesmo convencê-lo de que o que você tá falando é legal também, sabe? Então, eu gostei muito dessa história. É um romance muito cálido, muito quente, tem cenas hot, ele é um pouco hot também, tá? Mas ele é muito gostoso de ler, você se prende à história e se prende ao casal. Se inscreve no canal, deixa o like aqui pra mim, fala nos comentários o que você achou do livro, o que você gostou da resenha, se você ficou com vontade de ler também. Me segue lá no Instagram, nas redes sociais, porque eu sempre tô colocando um conteúdo legal lá no Instagram também e eu garanto que vocês vão gostar muito. Um beijo e até o próximo vídeo.